Eu vou tentar aqui, mais do que fazer um discurso, explicar de forma didática as nossas divergências. Eu resumo aqui em três pontos. A multa de 40% do FGTS para demissão sem justa causa, a redução da cota patronal do INSS de 12% para 8% e a compensação do banco de horas. No substitutivo da Câmara dos Deputados, aqui a relatora senadora Benedita da Silva, inclusive está aqui, essa que já foi governadora, ministra, senadora, mas começou sua história como empregada doméstica. Ela deixa lá os 40% de multa do FGTS com um objetivo muito claro, impedir demissão sem justa causa. O que fez ela? Seguiu a Constituição, seguiu a CLT. O artigo 7º da Constituição, no seu inciso I, o artigo 7º é o que trata de direitos trabalhadores urbanos e rurais. Pois bem, o inciso I fala da relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Nós vamos para o artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Está aqui na Constituição que diz o seguinte, se demitir sem justa causa, 40% de multa do FGTS. Está na Constituição. Está na CLT. O que é que nós fizemos com essa PEC? Foi equiparar o trabalhador doméstico a todos os outros trabalhadores. Olha, eu tenho o maior respeito pelo senador Romero Juca, pela capacidade dele, pela criatividade dele. Só que ele não pode criar algo passando por cima do que está escrito na Constituição e na CLT. E a Constituição e CLT são, claro, demissão sem justa causa, 40% de multa do FGTS. Eu sei que o senador Romero Juca é um senador influente nessa Casa. Agora, uma coisa é a nossa Constituição. E também significaria o centro da PEC é dizer que os trabalhadores domésticos têm todos os direitos de todos os trabalhadores. Aqui, nós estaríamos abrindo uma exceção. E por que o legislador colocou 40%? Por que o constituinte colocou 40%? É para impedir demissão sem justa causa. O que faz o senador Romero Juca? Ele cria uma saída criativa de uma contribuição mensal de 3,2% em substituição dessa multa. Mas aqui ele incorre num outro erro. Não foi a intenção dele. Mas aqui é o seguinte, você coloca numa conta 3,2%. Se a demissão fosse sem justa causa, esse dinheiro vai para o trabalhador. Agora, se a demissão for por justa causa, o dinheiro vai para o empregador. Nós estamos incentivando demissão com justa causa. Porque, pensem bem, senhores, pensem bem, senhores, tem um empregador que está numa situação financeira difícil. Está ali naquela conta guardado 10 mil do FGTS, ele apertado. É uma indução para que ele faça demissão por justa causa e se aproprie daqueles recursos. Então, sinceramente, eu queria levantar esse ponto porque nós vamos destacar esse ponto. Nós queremos manter o que está na Constituição e o que está na CLT. Em relação à contribuição patronal da INSS, esse assunto está conectado com o primeiro assunto também. Há uma redução por parte do senador Romero Jucar da contribuição patronal de 12% para 8%. Mas o que fez o senador Romero Jucar? O substitutivo da Câmara falava o seguinte, 12% INSS, 8% FGTS, 20%. Mas, se houvesse demissão sem justa causa, o empregador pagaria 40%. Então, seria 20% e mais 40% se ele tivesse demissão sem justa causa. O que fez o senador Romero Jucar? Tira 4% do INSS, tem um impacto de mais de 700 milhões de anos. E, a gente falar em Previdência, nós não estamos falando em governo. Estamos falando da conquista trabalhadora da sociedade civil. O que faz ele? Tira 4% do INSS e coloca 0,8% a mais correto sobre acidente de trabalho e coloca aqueles 3,2% que era para ser uma punição a quem demitiu sem justa causa. No fundo, o que a gente está fazendo aqui é tirando o dinheiro da Previdência para financiar empregador que demite sem justa causa. Então, nós vamos destacar também esse ponto. E, um terceiro ponto, que eu peço apoio da Casa, porque esses dois nós vamos destacar contra o relatório da senadora Ana Mélia. No terceiro ponto, nós estamos com a senadora Ana Mélia e contra o senador Romero Jucar, que é sobre a compensação do Banco de Horas. No relatório da senadora Ana Mélia, no substitutivo da Câmara dos Deputados, tem que ter compensação em três meses. O senador Romero Jucar alonga para um ano. Então, eu quero pedir apoio para, nesse caso, nesse item, a gente votar com a senadora Ana Mélia. Eu encerro dizendo, senhor presidente, com todas as diferenças, e eu parabenizo novamente a nossa grande guerreira, a deputada Benedita, com todas as diferenças, independente do resultado que houver no dia de hoje, essa Casa está de parabéns, tanto o Senado Federal como a Câmara dos Deputados, porque nós estamos aqui encerrando uma página da história que se confunde com a semiescravidão. Esse projeto, independente do resultado dessas votações, essa Casa está de parabéns com o resultado dessa regulamentação. Presidente, artigo 14, só para fazer uma observação, fui citado. Senador Romero, na forma do artigo 14. Senhor presidente, eu quero, sem querer polemizar com o senador Lidenberg, ele tem todo o direito de defender aqui o governo, querer aumentar imposto, é uma questão, o governo não quer abrir mão. Eu só quero restabelecer duas questões. Primeiro é o seguinte, parece que o senador Lidenberg não tem empregado doméstico, porque quem tem empregado doméstico no país e que tem empregado bom, não vai querer demitir o empregado para receber de volta 3,2% do salário do empregado. Pelo contrário, valoriza o empregado, quer o empregado na sua casa, portanto, essa questão, ao contrário, o fundo de 3,2% garantirá efetivamente o pagamento a qualquer momento da multa de 40% do FGTS, que já estará depositada, não dependerá de uma família ter sobra no orçamento para pagar depois. Eu quero só fazer um cálculo. Se o empregado tiver ao longo da vida R$ 40 mil depositado do FGTS, numa demissão, a família teria que pagar de uma hora para outra R$ 16 mil de multa dos 40% do FGTS. Ia ter que vender um carro, ia ter que resolver, não se sabe como, tirando o empréstimo consignado. Eu não quero isso. Eu não quero que a relação da demissão seja uma briga entre o pratão e o empregado, porque nessa briga, quem vai perder é a parte mais fraca, é o empregado. E eu quero defender o empregado doméstico. Então, nós estamos efetivamente, ao criar o deferimento, nós não estamos ferindo a Constituição, não. Nós estamos mantendo a multa de 40%. Agora, nós estamos garantindo o efetivo pagamento e estamos valorizando o empregado doméstico. Da mesma forma, a questão das horas extras. Nós estamos com o banco de horas de um ano, independente disso, até um ano, não é um ano, é até um ano. Nós estamos pagando mensalmente 40 horas extras mensais no salário do mês ao empregado doméstico. Na proposta que veio da Câmara, se retira esse pagamento das 40 horas do mês e se bota a compensação para três meses. Na minha relação, é melhor o empregado receber 40 horas extras no mês e depois compensar, combinando com o empregado o restante, do que esperar três meses para poder receber ou não. É uma questão de cálculo, eu quero só defender o meu ponto de vista, porque eu estou trabalhando para defender e valorizar o empregado doméstico. Senhor presidente, eu não vou contraditar, não vou ficar nesse debate. Senador Lindeberg, em seguida, o senador Caiado. Mas eu só estou convencido aqui, volto a repetir, que esse mecanismo de dizer o seguinte, se fosse injusta a causa, recebe o trabalhador, se for com justa a causa, recebe o empregador, e eu consultei vários especialistas, você tem ali um empregador numa crise, numa crise financeira, tem 15 mil no FGTS. Tem sim a tentação de, para botar a mão naquele 15 mil, demitir com justa causa. Então, esse projeto está fragilizando as relações de trabalho. Então, é isso que eu quero mostrar. Eu acho que o senador Romero Jucato teve a boa intenção, mas essas consequências vão acontecer com esse projeto. Eu acho que o senador Romero Jucato teve a boa intenção,